Olá Cmaor, bom dia, tudo bem? Eu vou gravar esse vídeo para você, para tentar explicar o que pode estar acontecendo ainda. No caso, você disse sobre o banco de curvas. O banco de curvas, nós não testamos todas as curvas. Por quê? São curvas que, na sua grande maioria, são postadas por usuários, né? São usuários do rastre que estão postando na nuvem. Não pode, sim, haver casos em que a curva pode ter alguma divergência, né? Nesse caso, alguns usuários entram em contato com a gente e a gente acaba corrigindo a curva, né? Para ter os usuários corrigindo a curva para a gente, a gente está postando e sempre está corrigindo a na nuvem, tá? E por isso, sempre que tiver alguma dúvida a respeito da... Ah, não está batendo? Entra em contato com a gente, fala qual que é o modelo, porque a gente entra em contato com o autor, né? E tentamos já solucionar esse problema, né? Sobre aqui, há casos também que a curva não está batendo, pode ser que está bem. Eu até estou instruindo o pessoal a estar utilizando o negativo dos módulos, né? Em vez de usar a massa, porque a massa tem um capacitor ligado nela, então ela pode dar curvas flutuantes e a curva não está batendo. Às vezes você pega uma curva que o usuário fez aterrando, né? Usando o GND da placa na massa, né? Que seria na lateral, em vez de usar o negativo que é do borne, né? Que é do conector. Conector do módulo. Então, eu sempre indico o uso negativo do borne, do conector, em vez de usar a massa do... A massa do circuito que pode dar diferença, tá? Eu vou abrir um exemplo aqui só para vocês verem. Eu vou abrir esse MW ESU. Eu vou fazer o download dele aqui. E vou estar te mostrando aqui o que pode estar... Às vezes está ocorrendo, né? Eu vou abrir aqui, o MW... Pode partir para o teste. Então, há casos, tá? Eu vou até passar o módulo aqui para você. Há casos que o cliente, o usuário, está vendo aqui, ó? Ele usou dessa forma aqui. Eu entrei em contato com ele para estar corrigindo. Essa forma aqui, você pode... Você está aterrando aqui na massa do circuito. Ela não é indicada. Então, toda vez que você for testar, você tem que colocar aqui. Se, às vezes, o capacitor elétrico está alterado, pode dar divergência em todas as curvas, entendeu? Então, por isso que eu indico. Em vez de usar a massa como aterramento, você usar o pino negativo, entendeu? Do conector. Sempre quando for fazer a memorização espécie. Em vez de usar a massa, que é aqui na lateral, como foi usado aqui, usar o pino do conector. Ok? Então, isso é uma coisa muito importante. E aqui eu vou estar tentando explicar também. Só um minuto. A respeito que você está fazendo a curva, né? Uma nova curva que você está gravando. Sobre o suporte, você sempre pode contar conosco. Você pode perguntar a qualquer horário. Às vezes, a gente está dando um suporte. É assim, nós temos pouca pessoa, por enquanto, para dar suporte. Por isso que eu conto com a ajuda de todo mundo no grupo. Se você tiver dúvida, pode lançar dúvida lá no grupo. A respeito disso, que o pessoal, às vezes, tenha mais conhecimento na área automotiva do que eu, né? E minha área mesmo é programação eletrônica e industrial. Eu sou desenvolvedor. Então, eu conto com muitos parceiros, né? Quando a pessoa lança uma dúvida da área automotiva, eu conto com a ajuda do pessoal da automotiva para me ajudar. Você pode estar lançando a dúvida lá no grupo. Pode me perguntar. Se eu não sou o resto de responder, eu posso estar entrando em contato com o pessoal especialista da área e eu posso estar te respondendo. Atualmente, nós temos poucas pessoas na Rasker Crew para dar suporte. Então, ele conta comigo, né? A maioria das vezes, se eu não puder atender na hora, eu posso estar agendando com você um horário, eu posso entrar online, a gente fazer passo a passo, tá ok? Nesse caso aqui, eu estou fazendo um vídeo para você. Eu também, às vezes, eu estou tendo muito suporte online, às vezes eu estou agendando, né? Porque eu não consigo dar ao mesmo tempo ainda. Mas eu faço as medidas do possível. Tá ok? Mas eu nunca deixo de atender a pessoa, né? Pode ser qualquer horário, pode te mandar, eu vou estar te respondendo. Tá bom? A gente pode estar, como eu te falei, agendando o horário para estar te passando as coordenadas. Mas nesse caso aqui, eu vou estar te fazendo esse vídeo para estar te ajudando, tá? Mas se quiser marcar um horário depois, a gente vai estar falando. Eu vou estar, tipo, mandando aqui, vou estar criando um novo projeto, né? Ó, eu estou no menu principal. Se eu clicar aqui, ele já abre as opções de teste. Teste de curva de memória, eu vou abrir o teste da placa em questão, que eu cliquei, tá vendo? Aqui eu edito essa placa. Eu posso renomear, deletar, compactar. E aqui eu volto ao menu anterior. Nesse caso aqui, eu vou criar uma nova curva, tá? Seria dúvida pertinente que você está me perguntando. Eu vou clicar aqui em novo projeto de curva. Eu vou colocar um módulo aqui, tá? Módulo. Ilha W. E eu vou... Aqui é o nome da curva. Aqui eu posso inserir qualquer dados do projeto. Que eu achar pertinente. Se eu não quiser digitar agora, eu posso digitar depois, durante o processo. Nesse caso aqui, eu vou deixar em branco. E eu vou clicar em criar curva. Quando eu criar curva, ele vai perguntar pra mim onde está a foto. Eu deixei a foto aqui na área de trabalho do desktop. Eu clico sobre ela. E vou selecionar a imagem. Automaticamente, ele já abriu pra mim aqui a imagem. Eu posso editar ela, girar. Eu posso fazer qualquer coisa aqui, tá? Nesse caso aqui, eu vou clicar em OK finalizar. Quando eu clicar em finalizar, ele já vai abrir pra mim aqui, ó. A foto. Que eu tô... Aqui é a foto minha pertinente aqui. Que eu vou do meu projeto. Nesse caso aqui, eu não tenho informação desse módulo. Mas só pra gente estar... Afim de... De comparação. Eu vou estar... Nesse caso aqui, eu já até vi o esquema dela aqui, né? O aterramento é no pino 28. Dois ou vinte e sete. Então, eu posso vir aqui, né? No conector. Eu não tenho essa informação aqui. Então, eu vou mostrar o que que seja aqui o aterramento dela, tá? Ok? Olhando aqui no... Pela foto, né? Eu vejo o negativo do eletrolítico. E eu creio que seja esse pino aqui. Mas eu, no caso, você conhecendo o módulo, né? Aqui no esquema. Me diz. Que é no pino... Vinte e oito. No dois ou vinte e sete. Ok? Então, eu vou... Marco o GND. Do conector. Ok? Não uso, tá? Eu não indico usar a massa do módulo, tá? Pra fazer o teste. Porque ela é interligada com o capacitor. Eu indico sempre pegar o negativo da placa, tá? Ou se eu não souber onde é. Identifica que tem o eletrolítico, né? Identifica o pino negativo dele aqui nesse caso, né? E vou lá e faço o meu GND. Ok? Bom, eu já indiquei onde é o pino GND. Que é a referência da placa. Tá? Primeira coisa que eu vou fazer agora. Desculpa. É... Já colocar... É marcar o meu primeiro componente, né? Nesse caso aqui eu vou marcar esse componente aqui. Ok? Eu vou aqui selecionar e marcar. Eu clico no canto aqui superior. Clico, seguro e arrasto. Sobre o componente. Soltei. Ele vai perguntar pra mim aonde é o... O... O pino 1. Nesse caso é aqui. Eu clico onde eu pino 1. Já marcou. Agora que eu já marquei aqui. Eu posso marcar todos os componentes e depois fazer. Mas nesse caso eu já vou gravar as cruzas dele. Ok? Eu venho aqui e... Eu venho em seleção. Tá? Ou a tecla F5. Clico sobre o componente. E vou aqui em editar ponto. Tá? Editar ponto. Eu vou colocar o código do componente. O código dele é um TLE... 6902. Eu cliquei que é isso que tá ali. 6909. Desculpa. 6909. O ID dele na placa. Se não... No caso desse caso aqui não tem. Eu posso repetir o mesmo código. É ali. 6909. Eu vou colocar a quantidade de pinos dele. Que é nesse caso é... 3... 6... 9... 10. São 20 pinos. Tá? Coloco 20 pinos. Eu venho aqui em editar curvas modo normal. Selecionei. E já vai abrir pra mim aqui. E já vai indicar aqui. Lá do lado aqui esquerdo. Onde eu marquei o pino 1. Bom. Tá ok. Agora eu posso já colocar lá no pino 1. Tá? Eu vou colocar no pino 1 do componente. Ok? A curva já estabilizou aqui. Eu posso apertar... Ou aqui. Tá? Apertei aqui ó. Gravar curva. Ele vai gravar curva. Já vai pedir o pino 2. Eu vou no pino 2. Eu posso apertar até com espaço. Onde eu teclado. Ele já vai pro pino 3. Tá pedindo o pino 3. Ok? Eu vou lá. Coloco no pino 3. Tá? Se eu quiser ir marcando aqui ó. Vou colocar no pino 3. Cliquei no pino 3. Coloquei a ponta de prova no pino 3. E apertei até com espaço. Eu posso também... Colocar a ponta de prova no pino 4. E posso selecionar essa opção aqui ó. Salvar curva ao clicar. Coloquei lá no pino 4. E vou clicar no pino 4. Quando eu clicar aqui ó. Ele já vai gravar curva pra mim. Vou lá no pino 5. Cliquei no pino 5. Vou aqui. Vou clicar no pino 5. Quando eu clicar. Eu seguro lá no pino 5. Quando eu clicar. Ele já vai gravar pra mim. Se eu quiser essa função. Se eu não quiser. Eu posso simplesmente lá. Coloco no pino 6. Vou lá. Coloco no pino 6. E aperto o grava de espaço. Tem também a função. Tá. Autogravar. Como eu tava explicando pra você aquele dia. Eu selecionei autogravar. E vou aqui. Vou marcar o pino 7. Quando eu colocar. A ponta de prova no pino 7. Automaticamente. Ele vai gravar pra mim. Tá. Ele vai gravar pra mim o pino 7. Nesse caso aqui. Eu pertei o espaço. Acabei gravando dois pinos. Vou selecionar. Coloquei no pino 8. Coloquei no pino 8. Gravou o pino 8 pra mim. Agora tá pedindo o pino 9. Vou selecionar aqui. Cliquei no pino 9. Vou lá. Simplesmente. Coloquei no pino 9. Ele se espera. Aguarda um pouquinho. Ele vai gravar pra mim o pino 9. Se eu voltar gravou duas vezes. Vou clicar aqui no pino 10. Deixa eu aumentar o tempo. Dois segundos. Vou colocar no pino 10. Pera aí. Coloquei no pino 10. Travou o pino 10 pra mim. Vou clicar no... Marco o pino 11. Coloco lá no pino 11. Ele vai gravar pra mim o pino 11. Marco aqui o pino 12. Coloco lá no pino 12. Automaticamente ele vai gravar o pino 12. Se eu quiser fazer manualmente. Eu posso fazer. Marco o pino 13. Coloco lá. E aperto o tag de espaço. Coloco o pino 14. Marco. Coloco no pino 14. E aperto o tag de espaço. E vou fazendo assim sucessivamente. Até terminar os 20 pinos. Pino 16. Pino 17. Pino 17. Vou colocar aqui. Pino 17. Pino 18. Pino 19. Se eu errei o pino 19. Eu clico em voltar. E regravo o pino 19 outra vez. E o pino 20. Vou clicar aqui no pino 20. E aperto o tag de espaço. Bom. Aqui eu já gravei o componente. Teu como pronto. 100%. Eu vou só clicar aqui. Salvar e fechar. Quando eu fizer isso. Ele já gravou pra mim. Esse componente. Se eu quiser ver as curvas dele. Eu simplesmente clico aqui. Ver curvas de componente. Clico sobre o componente. Ele vai abrir pra mim todas as curvas dele. Se nesse caso. Nessa tela aqui. Eu quiser alterar o pino. Vamos supor que eu quero. Ah. Esse. Esse. Esse pino 4 aqui. Não ficou gravado corretamente. Eu quero regravar ele. Eu venho aqui em editar curva. Desejo habilitar a edição desse projeto. Ok. Aí eu já coloco aqui. Capturo com a tecla espaço. Eu clico aqui. Ele já corrigiu pra mim. O pino 4. Ok. Soltei. E. Posso sair da edição de curva. Ele já alterou pra mim o pino 4. Eu posso aqui simplesmente sair. Ele vai perguntar se eu desejo salvar. Eu clico assim. Ele salvou pra mim. Bom. Aqui eu posso fazer com todos os componentes. Ok. Depois que eu terminei. É só clicar em ok salvar. O projeto vai estar aqui pra mim. Se eu tiver vários projetos. Eu posso simplesmente. Buscá-lo aqui. Pra testar. Eu clico sobre ele. E venho aqui. Teste cruza memória. Cliquei aqui sobre teste cruza memória. Ele já vai abrir pra mim aqui. Ok. Aqui é onde eu vou colocar o pino. O GND. O pino 2. Do conector. E. No caso aqui. Eu posso selecionar. Já tá aqui. Selecionar. Se eu não quiser. Se eu quiser dar um zoom na placa. Eu posso selecionar o zoom. Simplesmente clicando. O botão direito ele aumenta. O botão esquerdo ele diminui. Eu posso usar também o scroll do mouse. Tá ok. Posso redimensionar. Se eu der um zoom. Eu posso movimentar. Selecionei movimentar. Clico e seguro e arrasto a placa. Tá vendo? Se eu quiser redimensionar. Se eu quiser selecionar. Eu posso clicar no componente e fazer o teste. Tá ok? Cliquei no componente. Abri pra testar. Ele já pede pra mim onde é o pino 1. Ele já vai te indicar aqui. Ok. Cliquei. Ah tá ok. Eu vou dar a text pass. Ele já pede pra mim o pino 2. Pino 2. A tecla do tec espace. Pino 3. E perto do tec espace. E assim por diante. Eu posso selecionar o auto medir. Automaticamente ele vai medir e pular pra próxima. E aqui eu altero o tempo dele pular. Eu posso selecionar o aviso. Ok. Se ele tiver ok. Ele vai apitar agudo. Se ele tiver divergente ele vai apitar mais grave. Tá divergente mais grave. Aqui agudo ele vai contar o tempo de pular pro próximo pino. Pino 6. Pino 7. Deu divergência? Eu vou dar um pronté. Deu divergência? Ele não vai pular pro próximo. Você vai ter que apertar a tecla espaço pra fazer isso manualmente. Pintei até que espaço. E vai perguntar pra ele. Opa. Erro encontrado nesse pino. Se tá errado eu vou clicar em marcar pino ruim. E já vou pro próximo pino. E assim por diante. Ok. Se tiver divergente. Nesse caso aqui eu vou avançar aqui só pra você ver. Ele achou um pino ruim né. Ele vai marcar o componente como o vermelho. Quer dizer que o pino está errado. Tá com defeito. E vai te mostrar aqui qual os pinos que tá com defeito. No caso aqui o pino 7. Tá ok. Bom. E se eu quiser ver as curvas de teste. Eu posso clicar aqui. Ver curva de teste. Seleciona aqui. Vai mostrar pra mim na tela. As curvas de teste. Beleza. Se eu selecionar aqui. Eu vou te mostrar aqui. Eu posso clicar pra ver a tela inteira. E deu uma diferença de 61% nesse caso. Tá ok. E é isso aí. Eu vou. E assim que você quiser. Você pode estar marcando comigo. A gente entra online. Eu vou te explicando passo a passo. Sempre que tiver dúvida. Você pode estar me questionando. Tá ok. E... Na medida do possível. A gente vai estar ajudando. Pode ficar tranquilo. Um abraço pra você. Tchau.